Se você quer saber como produzir conteúdo de qualidade, começando apenas pela escrita, fica ligado que o episódio de hoje são algumas dicas práticas e rápidas para você melhorar sempre a sua escrita e produzir conteúdo de qualidade. Tudo começa com a escrita. Então, antes de produzir qualquer peça de conteúdo, seja em vídeo, imagem ou até mesmo em texto, eu pensava em tópicos, como que eu vou fazer para colocar aquilo de forma racional para outra pessoa entender. Então, é por isso que eu digo, é sempre muito importante começar pela escrita. Você tem que começar pela escrita? Vamos lá, então. Algumas dicas fáceis que você pode seguir e que vão fazer toda a diferença para o seu conteúdo. Uma, faça um mapa mental. Desenhe quais são os tópicos importantes e qual é o tópico central do seu conteúdo, seja ele um artigo ou até mesmo um vídeo, um podcast ou uma imagem. Você pode começar com a escrita simples. Liste primeiro todos os itens. Vai lá. Asterisco, item 1, item 2, item 3. Depois disso, organize ele em um programa de mapa mental ou até mesmo com a sua caneta e seu lápis em uma folha de papel. Programa de mapa mental eu recomendo alguns. O meu preferido é o Cinectools. Cinectools. Tem o Mindmeister, que é online gratuito, faz parte da suite do Google. Mas o Cinectools foi uma coisa que o Google aprendeu a utilizar ainda na faculdade, que hoje faz toda a diferença para mim. Além disso, um outro ponto muito importante é que depois que você destrincha todos esses itens em tópicos, você pode começar a fazer pequenos parágrafos sobre cada um deles. Ou seja, se você sabe que vai ter uma introdução, você vai falar sobre item 1, item 2, item 3 e fazer uma conclusão, você pode falar um pouquinho sobre cada um deles de forma bem breve. Não precisa ser muito detalhado, só alguns itens ali para te lembrar e te ajudar na hora que você for redigir o texto maior. Então, você pode utilizar aí o Word, mas eu tenho o IA Writer no meu Cinect, que me ajuda muito a fazer isso de forma focada. Ele fica aberto como uma folha de papel em branco e eu só vou estruturando o artigo da forma como eu quero. A partir daí, eu dedico um bom tempo para fazer uma pesquisa sobre o conteúdo de forma profunda. Sabe o gráfico T? Essa parte do escrita do conteúdo inicial, você vai colocar todos os itens em uma forma mais superficial. Depois você vai escolher um tópico e vai indo profundamente nido. Destrincha todos os itens que você acha importante, principalmente levando em consideração a sua persona e qual fase do funil que esse conteúdo vai interagir. Partindo daí, você dedica esse tempo de pesquisa para a escrita. Leva para a escrita, faça isso, vai fazer a diferença. Quanto mais você escreve, mais fácil fica para você fazer o conteúdo, mais rápido vai ser para você gravar os seus vídeos, porque você já vai saber o roteiro antes mesmo de qualquer coisa. E a partir daí, você vai trabalhar o seu conteúdo de forma dinâmica, rápida e fácil. Quer uma cova? Dá uma olhada lá no blog do Elementor. Tem mais de 700 artigos. Desde 2015, eu venho escrevendo pelo menos um artigo por semana. Agora a minha estratégia mudou. Eu tenho produzido conteúdo aqui nesse canal, em vídeo, voltando, depois de algum tempo. E também através de outras mídias. No Instagram, fazendo micro vídeos, micro conteúdo. E agora a gente tem colocado conteúdos em outros blogs, como o e-commerce Brasil, administradores.com e outros diversos blogs. Tudo isso para ampliar a conversa da marca com a sua audiência. Então, se você quiser saber mais, siga o canal, deixa seu joinha, que a gente vai continuar produzindo conteúdo de qualidade.